Música Pô, viajei, pessoa fala pra onde? Fala, foi pra Paris. Ela fala, você foi quando? Aí ela fala, ah, foi em setembro. Ah, tinha que ter ido em maio. A partir de experiências pessoais, transformar em arte o que acontece no mundo. Porra, em maio é um negócio, Nossa Senhora, em setembro, Paris, olha, parece Cuiabá, não é? Nem sempre o resultado precisa ser denso, como o Metrópolis mostra hoje, com gente que sabe rir de si mesmo. Tô pronto. Então vamos nessa. Questão de falha, seu novo projeto. Esse aqui é o Michael, o meu amigo mais merdeiro, tipo, top. Ai, meu irmão, vambora, vambora. É hoje, hein? Michael, será que é melhor a gente fazer isso outra hora, Michael? Essa ideia é uma ideia que tá me acompanhando há muito tempo, assim. Somos cinco homens. Os autores são dois jovens, né? Um é o Fabrício Branco, que é um dramaturgo aqui do Rio. O outro é o Daniel Belmonte. Eu não sei se as pessoas querem continuar pensando no homem hétero. Isso tá um pouco... Já meio falida essa porra, entendeu? E aí eu tô com essa ideia que cada vez me empolga mais da desconstrução desse homem, que sou eu, que é o meu único lugar de fala, que eu tenho. Um lance bom é você beijar a própria mão como se fosse uma mulher. Aí, quando rolar de beijar alguém, você já tá treinado. Esse homem, pra desconstruir, vai ser, tipo, vamos chegar lá pro Everest, né? subiu o Everest. Com o meu pai, nunca rolou, assim, papo. Nenhum papo. Sentar, me abrir, eu... Tudo bem, pai? E é isso que a gente tá apresentando pras pessoas, pra que a gente, quando puder tomar vacina e papapá papi, daqui a sei lá quanto tempo, a gente vá pra sala de ensaio. Porque, realmente, na sala de ensaio, é que a gente ensaia teatro. Se é o que vocês querem falar, falem. A gente tá num gás legal, vamos deixar as pessoas falarem. Você, em determinados momentos, abre com a pateia, e aí é uma loucura. Como é que eu vou criar meu filho pra ser menos babaca do que eu fui? Todo mundo é babaca, em algumas circunstâncias. Eu gosto da bagunça. Eu gosto que o espectador fale. E a pergunta que eu me faço é se eu ia querer assistir uma peça sobre um homem branco, hétero, normativo, confessando, se justificando. Teve um cara que falou no Zoom, que falou assim, mas, Otávio, o homem não vai ao teatro. A ideia é boa. É bom a gente estar falando desse assunto. Você viu esse cara falando? Ele tava deitado na cama. Eu adorei. Ele tava na cama. Você foi um calor Fez o amor Parecer destino Sou menino Meu avô A vida é diferente Todo tipo, tanta gente Voltar atrás, andar pra frente Pensar! Disse um amigo meu que estuda filosofia há 22 anos. Agora ele vai se formar. Pensar É um assunto demasiado sério para qualquer amador que se meta com a vida. Elias Andreato, não é fácil ter aquele cinismo inteligente, ácido e rápido do abujamra. Como é que fica? Não é fácil. Porque exatamente isso, um homem tão sarcástico, tão teatralmente exagerado O meu caminhar, o meu cansaço, a minha depressão, as minhas alegrias, a minha comédia, a comédia da exaltação trágica. O veneno do teatro, o nome desse espetáculo, pretende ser uma grande homenagem, uma grande brincadeira, mostrando pra um público mais jovem quem foi esse grande provocador e que foi o abujamra. Vocês se sentiriam ofendidos se souberto que outras pessoas jogam melhor que vocês as toneladas de lixo nas ruas? Ele é um senhor do palco. Dedicou 58 anos ao teatro. O espetáculo, ele busca, ele resgata alguns espetáculos que o Abuja fez, alguns poemas. Claro que a gente tem registro, principalmente aí na cultura, sobre provocações, né? Você acha mesmo que os mais velhos sabem enganar melhor? E eu vou pontuando isso, às vezes, brincando com textos que ele escreveu ou que ele dizia, tentando ser ele em alguns momentos. Outras vezes, eu sou o narrador. Ai, Abu, Abu, tantas frases. Quem gosta de abismos tem que ter asas. Nada é importante, então não use a palavra importante. Vamos tirar o eu acho. O achismo é um horror. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. E o Metrópolis chega ao fim. Tchau, tchau!